Olá, gatas! Tudo bom com vocês, meus amores? O bordão é o mesmo, a voz é a mesma, mas os meus cabelos... Gatas, não se assustem! Eu tô super nervosa pra mostrar meu cabelinho novo pra vocês. Parece que eu tô mostrando pro meu marido a primeira vez, porque realmente a opinião de vocês é muito importante pra mim. Mas eu já queria falar pra vocês de antemão que eu sempre quis ter o cabelo nessa tonalidade. Até um pouco mais cinza, se der, né? Mas devido a muitas químicas que eu coloquei no meu cabelo, já fiz cada loucura no meu cabelo que vocês nem imaginam. Meu cabelo ficou muito enfraquecido e eu não conseguia chegar nessa tonalidade de jeito nenhum. Fui em vários profissionais e nunca consegui chegar nessa tonalidade. Foi quando eu decidi parar de fazer tanta besteira no meu cabelo e começar a cuidar um pouquinho mais do meu cabelo pra poder chegar nessa tonalidade. Foi exatamente o que eu fiz. Então eu comecei a tratar do meu cabelo com nutrição, hidratação, reconstrução, em casa mesmo, tá, gatas? Eu não fui pra nenhum salão pra fazer nenhum tipo de tratamento. Eu fui preparando o meu cabelo pra justamente chegar nessa tonalidade que sempre foi o meu sonho. No caso, hoje seria o vídeo de resenha dos batons líquidos da Bruna Tavares, que eu tinha prometido pra vocês. Mas eu já estava com esse cabelo quando eu fiz a resenha. Então eu não queria misturar as coisas, falar do meu cabelo e depois falar dos batons, um assunto que não tinha nada a ver com o outro. Então eu decidi fazer esse videozinho antes pra explicar pra vocês exatamente o que aconteceu, quais são os produtos que eu uso no meu cabelo, pra vocês deixarem todas as perguntas que vocês quiserem aqui embaixo, pra eu poder esclarecer de uma forma mais objetiva. Do que misturar assunto de batom com assunto de cabelo, ia ficar uma loucura. E como a mudança foi muito drástica, então eu achei melhor fazer esse vídeo hoje. E na terça-feira sai a resenha dos batons líquidos da Bruna Tavares, que eu já vou adiantar que são lindos, maravilhosos, poderosos, que eu tô apaixonada por todos. Então é isso, eu gostei bastante. Confesso pra vocês que ainda não tô acostumada, às vezes eu me olho no espelho e eu levo um susto. Mas eu gostei muito de como o meu cabelo ficou, meu cabelo não ficou ressecado demais. Justamente por todo esse processo que eu fiz antes e também pelo profissional que trabalhou muito bem no meu cabelo. Eu vou deixar aqui abaixo as informações do profissional que fez esse trabalho no meu cabelo. Vou deixar o link dele aqui embaixo pra vocês darem uma olhada e conhecer um pouquinho mais o trabalho dele. Mas hoje a gente vai estar falando sobre os produtos que eu estou usando pra manter esse meu loiro poderoso, esse platinado total, esse platinado fatal. Que eu tô apaixonada, gatas, de verdade. Eu tô muito feliz que eu consegui chegar nessa tonalidade. Mas antes de começar o vídeo, já vou pedir pra você deixar aquele joinha se você gostou do vídeo. Vou pedir também, se você não é inscrito, pra que você se inscreva no canal e fique por dentro de todas as próximas novidades. E também pro nosso canal crescer a cada dia mais, porque quanto maior o nosso canal for, melhor pra gente. Se você levou um susto agora, é porque você não me segue nas redes sociais. Porque eu tô avisando a semana toda que eu ia fazer uma loucura no meu cabelo. Então pra você não levar esse susto toda hora, me segue nas redes sociais, porque lá você fica sabendo de todos os detalhes e de todos os bastidores daqui do canal. Tá bom, meus amores? Então, já vou avisar pra vocês que eu não sou profissional de cabelo platinado. Eu sou curiosa. E ao longo de tantos anos loira, eu fui escolhendo meus produtos preferidos e alguns produtinhos novos também que eu descobri. Produtos que funcionaram super bem pra mim e por isso eu vim aqui trazer e falar pra vocês. Tá bom, gatas? Então vamos começar. Primeiro produto que eu vou indicar pra vocês é o óleo de coco. Vocês já conhecem, eu já falei várias vezes aqui no canal. Mas, gatas, de verdade, funcionou muito pro meu loiro e continuou funcionando. Eu vou continuar usando agora depois de platinada, porque é bom demais o resultado. Ele nutre muitos fios. Assim que eu faço a descoloração no meu cabelo, eu faço um intensivão, assim, de hidratação, humectação e reconstrução logo depois. Uma vez por semana eu faço a nutrição no meu cabelo de óleo de coco. Depois que passa um mês, mais ou menos, nutrindo toda semana, eu começo a fazer a humectação de 15 em 15 dias. Pra mim já é o suficiente. Mas como agora no início, que meu cabelo tá bem fragilizado por causa da química, eu gosto de fazer uma vez por semana, porque ele dá uma força a mais pro meu cabelo. Próximo produto que eu tô apaixonada e você encontra em qualquer mercado. Gatas, a maioria dos produtos aqui eu comprei em farmácia ou mercado. Então, gatas, o próximo produto que eu vou mostrar pra vocês é esse shampoo e condicionador da Pantene. Dessa linha nova deles, é a Pantene Expert. Mas, particularmente, dessa linha aqui, a Advanced Keratin Repair, que é justamente a reposição da queratina do cabelo. Todas as vezes que a gente faz química no cabelo, principalmente descolore o cabelo, porque a descoloração é uma agressão direta ao fio do seu cabelo. Ela tira todos os componentes do seu cabelo. Ela tira tudo. Toda a coloração, toda a proteção do seu cabelo. Então, é muito importante você fazer todo esse tratamento logo depois que você faz a descoloração. E a queratina é um dos componentes que o nosso cabelo tem que faz com que ele fique firme e mantenha a elasticidade natural dele. Não aquele cabelo elástico que se desfaz na nossa mão logo depois que a gente faz a descoloração. A elasticidade normal é a elasticidade natural dos fios. Então, é importantíssimo você repor a queratina. Só que a queratina a gente precisa ter um pouco de cuidado. Como a queratina, ela enrijece os fios, a gente precisa usar com cautela. A gente não pode lavar o cabelo todos os dias com shampoo de queratina, porque senão o cabelo vai se arrebentar totalmente. Da mesma forma que eu faço a nutrição com óleo de coco uma vez por semana durante um mês, eu também faço o tratamento da queratina uma vez por semana durante um mês. Depois, da mesma forma, eu intercalo com a nutrição de 15 em 15 dias. Porque a queratina, ela pode danificar o cabelo. Da mesma forma que ela pode ajudar muito, ela também pode danificar. Então, muita cautela na hora de usar a queratina no seu cabelo. Independente se você for usar esse shampoo ou qualquer outro shampoo que tenha queratina. Porque às vezes o seu cabelo tá todo arrebentado e você não sabe porquê. Você tá usando um shampoo de queratina, tipo, dia sim, dia não. E você tá destruindo o seu cabelo pensando que tá ajudando. Então, muito cuidado no uso da queratina no seu cabelo. Mas esse shampoo e esse condicionador aqui, eu tô apaixonada. Porque realmente deixou meu cabelo muito macio. Meu cabelo não está elástico de forma nenhuma. Ele tá super tranquilo. Eu tô penteando normalmente o meu cabelo. Não tá arrebentando o cabelo. Então, é super importante a reposição de queratina. E todas as vezes, depois do shampoo e antes do condicionador, eu gosto de usar essa máscara aqui da Vizcaia. Que é uma máscara também pra reposição de queratina. É uma máscara maravilhosa. Aqui na tampinha já vem escrito queratina. Porque a Vizcaia, ela tem outros cremes pra outras funções. Mas eu gosto muito desse aqui de queratina pra usar nesse processo. Eu lavo meu cabelo normalmente com o shampoo, depois eu passo a máscara, espero uns 3 minutos, enxago, depois aplico condicionador e enxago. Acabou. Então, esse creminho da Vizcaia também é muito bom. E também a gente já falou de nutrição, reconstrução. Que a queratina é um reconstrutor pro cabelo. Agora a gente vai falar de hidratação. A hidratação a gente precisa fazer com um pouco mais de frequência. Eu lavo meu cabelo praticamente todos os dias. Porque eu tenho um problema sério de oleosidade no meu cabelo. Eu uso o shampoo, aquele shampoo da Pantene também, aquele transparente. Todas as vezes que eu vou lavar meu cabelo. E depois eu faço a hidratação no banho mesmo. Ou quando eu tenho tempo, eu lavo meu cabelo com o shampoo. E fico assim, algumas horas com o creme de hidratação no meu cabelo. Então, o que eu gosto bastante é esse aqui da Clean Hair. Que é a hidratação profunda. Liso Expert. É super baratinho esse creme aqui. Eu acho que eu paguei 12 reais nesse potão. E ele é maravilhoso. Ele tem um cheirinho muito bom. E ele realmente hidrata bem o meu cabelo. Eu sinto meu cabelo bem macio depois que eu uso ele. Então, fica a dica aí. Todas as vezes que você for lavar o cabelo. Você faça a hidratação no seu cabelo. Pode ser debaixo do chuveiro por 3 minutinhos. Ou até mesmo, se você quiser ficar algumas horas com o creme de hidratação no cabelo. Não tem problema nenhum. A hidratação vai repor água ao seu cabelo. A gente fica com o cabelo muito ressecado depois da química. E a gente precisa repor água. Então, nutrição com óleo de coco. Reconstrução com o shampoo de queratina. E a máscara de queratina. E hidratação com um creme de hidratação. Agora, o que eu faço pra manter o loiro, gente? É super importante pra você que tem o cabelo platinado. Ou até com luzes mesmo. Quando eu tinha luzes, eu já usava esse produto. Agora então, eu me agarrei nele que ninguém solta. Que é o shampoo e o condicionador da Vela Professional. Da linha Color Recharge. É isso. É isso. Esse shampoo e esse condicionador é um milagre de qualquer platinado. Sério, já testei vários matizadores, mas nenhum deles se compara a essa linha da Vela. Porque é tão maravilhoso. Vocês não têm ideia, gatas. Quando o meu cabelo tá bem amarelinho, eu olho o meu cabelo e coloco o shampoo. E fico com o shampoo meia hora, como se fosse um creme de hidratação. E depois enxáguo e passo o condicionador normalmente. Mas, muito cuidado também, porque pode chumbar o cabelo. É muito difícil desse shampoo chumbar. Só que depende muito de como o seu cabelo está. Se ele tá frágil, se ele tá forte. Então, toma muito cuidado se você for usar a primeira vez. Só que agora, como o meu cabelo tá muito clarão, eu tenho tomado mais cuidado. Ficado menos tempo com o shampoo e o condicionador do cabelo. Pra não chumbar. Todo cuidado é pouco. Mas ele é maravilhoso. Porque além de tirar todo o amarelado, ele acrescenta um pigmento também. Que deixa uma tonalidade muito bonita do cabelo. Ele deixa mais pro pérola, assim, mais branquinho, sabe? Eu amo esse shampoo. Eu não troco ele por nada. Se vocês me conhecem aqui do canal, vocês sabem que eu já uso ele há muito tempo. Eu já deixei ele aqui nos favoritos. Já falei várias vezes dessa linha. Porque realmente eu sou apaixonada. Então, o segredo do loiro perfeito é esse shampoo. Sério, gatas. Vocês vivem me perguntando o que eu uso pra manter o meu loiro. No caso, quando eu tinha só as luzes. É esse shampoo e esse condicionador. Basta pra mim. Pra matizar o meu cabelo. E é maravilhoso. Eu amo e eu recomendo de olhos fechados. Eu tenho certeza. Se você testar aí na sua casa, você também vai se apaixonar. Porque realmente é maravilhoso, gatas. Eu sou apaixonada, assim, por esse shampoo. Eu não troco por nenhum outro. E por último, eu vou falar mais uma vez dele. Porque... Tenho que falar, gatas. Porque é ele que me salva nas olhos das dificuldades. Que é esse Lux Oil também da Vela. Só que é da Vela SP. E eu amo. Já tá no final já. Eu tenho que comprar outro gene. Ele é maravilhoso. Eu uso ele antes de secar o meu cabelo. Eu uso ele depois que eu faço o Babyliss. Ou faço a escova. Ele é um óleo reconstrutor também. Mas ele também é protetor térmico. Ele é um monte de coisas, assim. Ele protege a queratina natural do nosso cabelo. Pro calor do secador, da chapinha, do Babyliss. Não tirar a queratina natural do cabelo. Então ele é um ótimo protetor térmico. Quando o cabelo tá muito ressecado. Depois faz um monte de coisa no cabelo. Eu aplico bastante dele no meu cabelo. E eu amo. Eu sou apaixonada por ele. Vocês viram que a maioria dos produtos que eu uso. São produtos, assim, bem baratinhos. Que a gente encontra em mercado, em farmácia. Então não tem desculpa pra você não cuidar do seu loiro. Como eu já falei pra vocês, eu não sou profissional. Eu sou uma curiosa. E depois de muitos anos loira, né? Fazendo luzes. Eu experimentei muitos produtos. E no momento, esses são os produtos que eu tô usando. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Tá bom, gatas? Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Que eu vou responder com o maior carinho pra vocês. Me siga nas redes sociais. Pra você ficar por dentro de todas as próximas novidades. Pra você não levar esse choque que você levou hoje aqui. Por não saber o que estava acontecendo. E também se inscreva no canal pra você ficar por dentro de outras próximas novidades. Tá bom, gatas? E pra finalizar, eu não poderia deixar de fazer uma homenagem super importante pros papais. Porque hoje é dia dos pais. Eu desejo a todos os pais um feliz dia. Que Deus abençoe a vida de vocês, a sua família. Mas especialmente, eu queria fazer uma homenagem pro meu paizinho. Que é o meu herói. É o meu amigo. Meu grande amor. E que é uma inspiração pra mim todos os dias. Pai, eu te amo demais. Eu tenho muito orgulho de ser sua filha. Você é alguém fundamental na minha vida. E se eu tô aqui hoje, também é por sua causa. Eu te amo muito, muito, muito. Feliz dia dos pais. A gente sabe que dia dos pais é todo dia. Mas hoje é um dia muito especial. E eu quero deixar esse super beijo pra você. Paizinho, te amo, te amo, te amo, te amo. Então vamos voltar pra cá. Espero muito que vocês compreendam essa mudança que eu fiz radical no meu cabelo. É algo que eu queria há muito tempo. Mas nada vai mudar aqui no canal. A não ser que vocês queiram que eu fale sobre esse assunto mais vezes. É só deixar aqui nos comentários que eu vou falar. Então é isso. Um super beijo pra vocês. E até terça. Tchau.